Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade então se assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Qualquer que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer A quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer E amarga que nem de ló Mas ninguém pode dizer Que vive o triste a chorar Saudade o meu remédio a cantar Saudade o meu remédio a cantar A quem me dera voltar A quem me dera voltar Eu tirei tern bones Eu recebi a mão